E ainda na capital mineira, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a inflação e disse estar otimista de que o Brasil vai crescer este ano. Nós queremos que esse país se mantenha estável, porque a inflação corrói o tecido social, corrói para o trabalhador a renda, corrói para o empresário seu lucro legítimo. Isso nós não podemos mais deixar voltar ao Brasil. Não há a menor hipótese do Brasil este ano não crescer. Eu estou otimista quanto ao Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E nós plantamos muitas sementes.